Todo esse relaxamento aí é efeito do tratamento oferecido diariamente por diversos funcionários de um posto de gasolina de Sapiranga. Rabinhos abanando, focinhos geladinhos vindo de encontro para pedir carinho e muitas poses para mostrar que cuidam do local são algumas das ações encontradas por raposa, mostela, gorda e tigrão diariamente. E faz mais de três anos que o local adotou os cãezinhos e todos os dias oferece comida, água fresquinha, um local bem quentinho para dormir e crachás. Sim, eles são funcionários também. Como eu já estava fazendo crachás para os funcionários, eu decidi fazer para elas também, porque elas estão sempre por aqui, então elas podem ser identificadas também, para todo mundo saber o nome delas e tal. Todo mundo gosta, né? Todo mundo que chega faz carinho ou dá algum petisco, alguma coisa para elas e elas adoram, né? Mas sempre tem o pessoal que já não gosta muito, não chega muito perto, mas ninguém maltrata nem nada. A recompensa por serem tão comportados, educados e, claro, cães de guarda, é muito carinho e atenção. Eu chego de manhã, vou lá, completo o prato delas, se elas já comeram, né? Se não, eu completo no fim do dia. Aí elas comem, eu trato do remédio para elas quando precisa. Onde eu vou, elas estão querendo carinho. E para ti, o que significa isso? Significa muito. Eu tenho um caso, a minha mãe tem cinco, lá em casa tem mais dois, lá no meu pai tem seis, então eu estou no paraíso dos cachorros. Eu tenho um caso, 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 eu